Vocês dois! Você para de me bater, viu, Cabeçou a Oca? Eu já falei que eu não quero. Vocês já começaram a brigar e a gente nem chegou ainda no lugar onde eu falei que a gente ia ir. Mas eu não quero. Noyla, tu não vai fazer aquela birra de ficar deitado enquanto a gente anda, não, né, Noyla? Eu não vou, eu não vou. Quem faz birra é criancinha, eu não sou criancinha. Ah, não, mas você tá deitado no chão. Ah, não tô mais. Ah, tá bom. Tá bom, Noyla, tá bom. Vocês sabem por onde que a gente tá indo, não, né? Não. Tá, então, pra ou não? Pra prisão. Não, 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 não. Não é prisão. Não é prisão porque a gente tá indo pra um lugar bem legal. Venham comigo, venham comigo. Ô, Múti, da última vez que você me chamou pra um lugar legal, não era um lugar tão legal assim. Não, mas dessa vez vai ser um lugar muito legal. Prometo, prometo. Ah, porque a gente tava sendo preso, porque ela falou que a gente tinha que vir. Não, não. É porque, assim, eu tô afim de fazer um experimento hoje com vocês, entendeu? Que legal. Bem-vindos à Escola da Múlti. Agora que era prisão, Razô. Que prisão, garoto. Escola é mó legal. Mas eu tô curtindo tantas férias. Eu também. Não, não, não. Mas vocês sabem que voltar às aulas é importante, né? Aham, mas eu tô preferindo as férias. Se fosse importante, a gente teria saído, né? O que que foi? É, mas não, Razô. O quê? Se as aulas fossem importantes, não tinha que ter saído das aulas pra voltar. Verdade, verdade. Não, mas ela saiu por causa que tem férias às vezes. Mas, assim, na maior parte do tempo a gente tá na escola. E hoje eu trouxe vocês pra escola, entendeu? Não, eu gosto muito da escola. Só que eu prefiro quando tem duas férias no ano, entendeu? Ah, tem isso. De seis meses. Então, vocês são alunos meio ruins, né? Porque não é pra ser assim. Os alunos têm que prestar atenção na aula, gostar de estudar, etc, etc. Eu gosto, só que eu também gosto de estudar do passado. Noyla! Como assim? Que isso, Noyla? Eu só estudo em casa. Ah, tá. Mas tu estuda, né? Pelo menos, em casa. Venham entrando. Podem entrando, podem entrando aqui. Escola bonita, né? Olha que linda que ela é. Podem entrar. Podem entrar, eu sei. Só que pera aí que vocês não viram a melhor parte ainda. Fiquem aí, meus aluninhos. Fiquem aí, fiquem aí. Deve ser a clínica ainda, né? Fiquem aí. Aqui vocês não viram a melhor parte! Olá, arrasor. Olá, Noyla. Agora eu sou a professora multi. Meu Deus, que skin legal de professora. Muito bonita essa skin, viu? Eu também, gostei. É, meus olhinhos verdes, né? Bom, qual aula, qual sala a gente entra? Vamos entrar nessa daqui que é verde, logo. Mas a gente não ia na cantina? É, tu falou. Eu não falei que a gente ia na cantina. Tu falou, eu lembro. Você também não lembra, Dona? Nessa escola não tem... Ah, não. Ela confundiu, arrasou. O quê? A cantina não é o melhor lado da escola. Sabe qual que é o melhor lado da escola? Qual? É aqui, ó. Lá de fora. Ah, legal. Vocês podem parar de brincar? Agora eu sou a professora, então vocês vão ter que me obedecer, tá legal? Mas o que tem lá em cima, Lá? Lá em cima tem mais salas pra gente. E a sala amarela? Eu quero a sala amarela. Não, 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 não. Vamos ficar na sala... E a sala azul. Tem a sala amarela aqui, Dona. Vem, Dona. Vocês são muito bagunceiros. Aqui, Dona. Aqui, ó. Olha que beleza. Uma do fundão. Uma do fundão. Uma do fundão. Vambora. Ah, nossa. Vocês dois sentem na frente. Esqueci minha mochila. Arrasou. Não tem problema. Eu tenho material aqui dentro, eu te peço. Sentem aqui na frente, vocês dois. Essa aqui? É, senta aí. Não, essa é a minha. Senta aí. Ótimo, ótimo. Bom, aqui estão pra vocês seus cadernos desse ano. Toma aqui, Noylan. Toma aí, Razzouro. Obrigado. Ganhei um livro. Toma aqui, Noylinha. E vocês podem daí fazer as suas anotações, tá bom? Pega esse daí, porque aí vocês conseguem realmente escrever. Agora, pra gente começar, a gente vai fazer uma prova! Já, esse mais eu não estudei como é que eu vou fazer prova. É, isso que eu ia falar agora. A gente acabou de voltar das férias. Você sabe quando o voto das férias, a minha cabeça fica tipo assim, ó. Eu não sei nem me escrever meu nome direito. Não, 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 não. Vocês conseguem. A minha lista é da feia. Vocês conseguem. A minha lista é da feia também. Ó, vamos lá. Vamos começar. Qual órgão... Não. Qual organela da célula é responsável pela energia da célula? Essa é fácil. Ô, Tia! O que que é organela? Eu lembro. O que que é organela? Vai, é fácil essa. É a namorada do órgão, Tia! A organela é tipo um órgão mulher. Agora entendi, agora entendi. Então a namorada do órgão deve se chamar pulmona. Vai, escrevam suas respostas aí. Eu lembro porque na... Eu lembro que na última vez tinha uma musiquinha assim, ó. Que tinha da célula. Aquela musiquinha assim, ó. Que vai. Ribossomos é quem faz respiração. É... Qual organela da célula é responsável pela energia da célula? É a que sintetiza a proteína? Não. Já escrevi minha resposta. Vai, joga aí pra mim, Azor, então. O complexo de Golgi. É quem faz. Acertei? Calma, deixa eu ver. Acertei não? A luz do sol! Ué, quantas fazem fotossíntese com as células delas através da luz do sol? Mas eu tava falando do corpo humano, Azor. Ah, você não explicou, tá vendo? Não, não é o núcleo da célula. É a mitocôndria. Ué, o que eu quis dizer aqui, ó. Ah, tava fácil essa. Mas tudo bem. Vamos pra próxima pergunta. Aqui, ó. Próxima pergunta. Olha aqui, ó. É que tava... Tava escrito embaixo. Sim, agora que tu escreveu, né, Azor. Legal, achei bacana. Ó, próxima pergunta é fácil, tá bom? Qual é a capital da Rússia? Não vale falar, você tem que escrever. Você tem que escrever. Já sei. Meu Deus. Ah, pronto, terminei. Vai, joga. Também terminei. Esse é do Azor, esse é do Noylan. É Razor, Noylan. Razor. Tá. Acertei? Noylan, que resposta é essa, garotinho? O que ele botou? O que ele botou? Rússialândia. Rússialândia. Por que não? Rússialândia, Noylan. Porque a capital do Brasil é Brasília, da Rússia pode ser Rússialândia. Nossa, eu errei, me parece que eu ia arrumar mal mesmo. Não, tu tava certo, é Moscou. Ah, acertei. Só que eu acho que Moscou não escreve assim. Não, eu sei que eu mosquei, eu errei, mas não precisa falar assim também. O Noylan é Moscou, né? O Noylan é Moscou. É, não, o Noylan é Moscou. Mas, ó, não, tá errado. É, a capital da Rússia é Moscou, realmente. Tá, agora a gente vai pra pergunta, é, uma pergunta de matemática, tá bom? Então, eu vou, é, vamos ver se vocês vão saber a resposta. Matemática eu sou bom, matemática eu sou bom. Matemática eu sou bom. O pai aqui, como? Já vem aqui, ó. Já bate no peito o livro aqui, ó. Vai, vamos ver então. Qual é a raiz quadrada de 169? Essa é facinho, ó. Ah, é muito fácil, essa é muito fácil, pode ser uma mais difícil. Deixa eu ver isso, vou nem conferir pra não ficar pensando muito. Aqui, ó, é lógico que é isso daí, ó. Vamos ver, vamos ver. Noylan, tá. Por favor, por favor. Razora, o que que tu disse? Que a raiz quadrada, tu tá me dizendo que a raiz quadrada de 169 é 81? Sim. Então, tu quer dizer que 81 vezes 81 dá 169? Não, pera, foi um errado aí, foi um número errado. Deixa eu corrigir aqui, professora, rapidinho aqui, né, cara? É, você errou dois números no caso, né? Você errou todos os números. Tu para, tá? Tu para, tá? O Noylan está corretíssimo! Parabéns, Noylan! Qual que era a resposta? A resposta era 13, Razora. 13 vezes 13 é 169. Pois foi o que eu disse, tava contrário no meu número. Ah, sei. Enfim, essa pergunta, a próxima pergunta é uma pergunta de biologia. Ai, biologia, eu sou ruim, hein? Nossa, eu sou bom, hein? Principalmente quando é pra... Não, deixa pra lá. Ô, Noylan! Você falou que era a fotossíntese que fazia a coisa da célula. Então, biologia. Bom demais, parabéns. Vamos lá, essa vai ser de alternativas. Tá, tá. A ser mais só se pode acertar, né, Noylan? Essa é a biologia. Uma tendria, tá? Uma tendria é um plateuminto ou um nemateuminto? Eita, meu Deus. Pera aí, pode perguntar de novo? Uma tendria... Não, desculpa, tendria não. Uma tendria é um plateuminto ou um nemateuminto? Ai, pronto, já respondi. Vai, Noylan, deixa eu ver. É a primeira opção. É que eu esqueci como é que escreve. Plateuminto ou nemateuminto? Isso, a primeira opção. Cadê? Você não escreveu no papel, não? Eu perdi meu papel. Plateuminto! Parabéns! 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 Tudo bem que vocês tinham 50% de chance de acertar, né, porque eu fui boazinha, mas tudo bem. Mas eu lembro aí, professora, ainda posso falar quais são os dois tipos de tênis que existem? Quais? É a saginata e também tem a outra que eu não lembro o nome. Caraca, Noylan tá bem. Você tá colando aonde? Nada, é da minha cabecinha, porque é uma doencinha que dá se você não lavar direito a carne do boi ou da vaca. Que isso, professora? Você tá vendo isso aqui? Caraca! Nós temos um gênio na sala. Nós temos um Albert Einstein. Ela libera mais rápido pro intervalo. Viu, professora? Agora a gente tá livre, né? Não, a gente não tá livre, porque falta a pergunta final, que é, no caso, a pergunta bônus. Essa pergunta... Essa pergunta é uma pergunta de inglês. Tá bom? Não, essa eu nem passei a cola da cena. Oh my god! Que cola! O quê? Como cola? É glue! Não é cola, é glue! Você vai ser expulso daqui se você colar. Não, eu falei que eu criei a cola pra colar a capa do livro que rasgou aqui, ó. Ah, bom mesmo, bom mesmo, porque... Você não passa aquela cola depois? Cola é feio, cola é feio, cola é feio. E outra, só você que tá se prejudicando se você colar, porque na verdade depois você vai precisar saber as coisas e você não vai saber porque você colou do amiguinho. É isso mesmo, é pra ficar triste mesmo. É pra ficar triste mesmo, porque a professora multi não gosta de cola. Pode voltar pra sua cadeira, garotinho. Professora, se você não gosta de cola, você só usa clipe nos papéis? O que é a graça? Tá, Noilu. Oi. É... Essas suas piadinhas, eu gosto das suas piadinhas, eu acho elas engraçadas. Mas não, eu não gosto quando você cola na prova, entendeu? Mas eu gosto de cola. Ah, tá bom. Tá bom, ótimo. Mas você não deixa usar cola? Ela falou que gosta. Nem pra fazer slime você não deixa a gente fazer cola? Não, pra fazer slime vocês podem usar... Gente, vocês entenderam o que eu tô falando? Não cola na prova, tá bom? Não é pra pegar a resposta do amigo, é pra fazer sozinha a prova. É pra você e a sua cabeça. Tá, mas eu posso fazer sozinho pedindo a resposta pra ele, não posso? Não! Ah, não? Não, a prova é individual, prova você e seu cérebro. Tá, vamos pra pergunta de inglês agora. Tá sozinho, hein, Razo, nessa. Falou que não tem cabeça, tio. Tá difícil. Tá bom. Tá de brincadeira, né? Não, não, que eu também não tenho, então tamo junto. Tamo junto. Tá, eu vou pensar aqui numa... Tá, essa aqui vai ser meio complicada, mas acho que você sabe. Ah, pera aí, porque as contas foram muito fáceis, né? Como se diz... Aí eu quero que vocês escrevam nos cadernos. Cadê seu caderno? Ai, escrevam pra mim como se diz baleia em inglês, só que vocês não podem pesquisar no Google, gente, sério. Tem que ser da cabeça de vocês. Como se escreve baleia em inglês? É, como é que é baleia em inglês? Ah, essa é muito fácil. Essa é muito fácil aqui, ó. Pronto, cadê? Vamos pegar aqui. Um monte leia, nós. Não fui eu que botei, senão foi ele, ô. Você sim, foi você sim. Não fui eu não, eu botei no jeito certo. Pode perguntar pra mim como é que é o jeito certo. Pode perguntar o que eu falo. Olha o rasor, whale! Parabéns! Eu botei whale! Você é justo, você é justo. Você é justo. Whale, olha lá, whale, gostei. Obrigado, Lu. O que foi, Noylan? O que foi? Eu que botei, eu que botei. O quê? Whale. Tem certeza? Sim. Rasor? O quê? Foi ele que botou whale. Foi eu que botei whale. Você pode mentir, hein? Foi eu, whale, rasor. Você pode mentir. Vocês podem me falar quem botou whale de verdade? Foi eu, foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Por que você tá querendo rir, então? Eu não tô. Você tá querendo rir. Eu tô querendo chorar, porque isso é injusto. Só porque vocês estão fazendo essa gracinha, vai ter mais uma pergunta. Ah, não. E aí depois vocês estão dispensados, tá bom? Tá. Vou te ler. Me dá meu livro, esse é meu livro. Esse aqui que é o meu, sai fora, esse aí, ó. Mano, pelo amor de Deus. É... Vamos lá, deixa eu pensar em uma... Em uma... Em uma pergunta. É... Tá. Como... O que que... Mano, o que que vocês estão... Ah, tá. Eu vou, eu não vou me estressar, não. Vai, vai, fala aí. Como se fala... É... A boca. Não. Que chaco! Desculpa, eu pensei que você ia perguntar como que fala. Tá bom, vou perguntar uma coisa. Como se diz ventilador em inglês? Ah, e complicou. É, não. É uma prova de vocabulário, vocês deveriam saber. Ah... Não pesquisa! Acertei, já acertei. Toma. Cadê o teu? Vai, joga aí, Noyla. O Noyla falou que a resposta é ventilator. Ventilator? É. Então você copiou de mim. Ventilator? Foi quase o duro, Noyla. Tá certo? Não, tá errado. A resposta é fan. F-A-N. Fan. Que nem fã. Ah, não sabia, Desce. Que nem fã, só que... Fã, tipo de fã. Só que é fan. Que é ventilador. Enfim, terminamos. Eu ensinei sim? Eu ensinei sim? Não, eu não lembro. Ó. Tá, isso é o... É o sinal, tá? Vocês podem ir embora. Estamos de férias. Tu esqueceu a tua... Vamos de férias. Tu esqueceu a tua mochila, Noyla. Obrigado, professor, por avisar. De nada. Tchauzinho, meninos. Foi um prazer aí, viu? Meu Deus, você nem pode ser pelo escado, garotinho. Jesus. Noyla, você viu que eu botei lá no ar? Meu Deus do céu. Ele só me deu um trabalho. 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 Ele só me deu um trabalho.